Em primeiro lugar, nós estamos a defender uma governança municipal moderna, inovadora e descentralizada. Em segundo lugar, nós estamos a falar de, digamos, coesão social, onde é que nós estamos a destacar saúde, educação, desporto, juventude, portanto, famílias, que são questões importantes, um pilar extremamente importante e transversal. Depois, nós estamos a falar de economia e emprego na São Vicente, que é uma coisa preocupante, mas também nós estamos a falar de cooperação descentralizada, germinação e imigração, e, portanto, esses são os pilares fundamentais, portanto, incluindo também a cultura, que tem uma centralidade muito grande no nosso programa, tendo em conta que o povo de São Vicente é um povo muito preparado cultural.